Olá a todos, bom dia. Bom, Roberto Nari, Line Decor. Gente, eu tô fazendo esse vídeo pra fazer um pedido. Um pedido em nome de um amigo de patinação em Line, aqui de Pernambuco. O nome dele é Eduardo Camilo. Eu queria pedir a todos vocês que, por favor, orem por ele. Acredito que foi no dia de ontem, foi hoje cedo. Ele estava voltando com a esposa pela rua. E um veículo invadiu a calçada e acertou ele. E sofreu um acidente bastante grave com relação a um visto de disso. Ele está na área vermelha do Hospital da Restauração, aqui na nossa cidade do Recife. E ele não está bem. Está sendo observado. Sofreu alguns cortes na cabeça. E no momento da queda, ele também se chocou com a cabeça, causando algum tipo de trauma que ainda não é do nosso conhecimento, pelo menos, né? Nos familiares. Ele está sob análise. A situação dele é de muita atenção. Então, como amigo, como patinador, eu me vi na obrigação de passar essa mensagem para vocês, para que nós pudéssemos compartilhar isso. Muitas pessoas costumam falar que pedir orações no Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp, não ajuda. Ajuda sim. Ajuda porque não é um texto que está sendo digitado, mas sim a intenção daquela pessoa em digitar aquele texto. Porque se não fosse dessa forma, as pessoas não oravam. Então, a partir do momento que eu manifesto isso, é o meu pensamento positivo, pedindo a ajuda a Deus e a todas as entidades espirituais existentes na face da Terra, para poderem colaborar e ajudarem a esse nosso irmão, principalmente porque ele é um pai de família, ele possui uma filha linda e é um ser humano como nós. Então, é a minha parte que eu estou fazendo. Estou fazendo esse apelo em nome dele, em nome da família dele, para que ele consiga sair vitorioso dessa. Eu peço a vocês que orem, não importa que sejam católicos, espíritas, evangélicos, urbanistas, ateus. Eu sei que no final das contas, cada um tem a sua crença, acredita em algo. Então, baseado naquilo que você acredita, ora por esse rapaz. Ele é uma pessoa boa, trabalhadora, honesta. Eu o conheço, tive a honra e o prazer de patinar ao lado dele. Então, eu peço a vocês, conto com a ajuda de todos, nesse momento de dor e grande angústia para a família. Mas que as forças divinas, as forças celestiais vão agir e vão fazer com que esse sofrimento dele seja sanado. E ele poderá dar continuidade à sua existência conosco. Bom, eu me despeço. Agradeço pela atenção de vocês. E conto com a ajuda de vocês. Um forte abraço. Um abraço de vocês. Te espero. Tchau. Tchau. Obrigado.